e aí galera sejam bem vindos aqui a mais um vídeo hoje está mostrando pra vocês algumas coisas interessantes que eu achei do minecraft nova versão que saiu então saiu também não saiu novos modos mas foram atualizados então gostaria de mostrar pra vocês como instalar o modo louro e outros modos no novo minecraft porque na realidade ele mudou na maneira como se instala principalmente onde está a pasta então o que a gente vai fazer pra gente começar eu vou deixar os links na descrições quem nunca vem nesse forma que provavelmente nunca jogou minecraft na vida porque basicamente esse form que controla tudo que tem de graça no minecraft no minecraft vai estar aqui então vou deixar o link para você vir aqui e fazer o download primeiro vou mostrar como fazer o download do modo louro tá na versão 1.6.2 que é na versão nova do mine do minecraft então a coisa precisa fazer você pode clicar tanto aqui ó é do fly que você vai estar ajudando quem fez o programa quem fez esse modo você pode ir de regra então você vai clicar aqui você vai escolher uma pasta para você salvar no caso eu já fiz você vai clicar salvar e pronto é basicamente isso e depois o que você precisa fazer você precisa abrir a nova pasta do minecraft que mudou um pouco agora então se chegar lá você pode abrir aqui a barra de menu pode colocar app data com porcentagem e vai abrir essa pasta que diminui aqui para ficar mais fácil assista esse vídeo aqui em alta definição para você poder ver todos os detalhes mesmo que demore um pouco para carregar pois que abrir essa pasta aqui galera você pode ir aqui em minecraft e normalmente o que você faria você viria aqui nessa pasta bem para você colocar modos ou fazer alterações só que agora só vem aqui nessa pasta virgens está aqui embaixo e que vai estar assim essas duas aqui vão estar aqui porque eu joguei essas versões quando tinha acabado de sair o launcher novo mas essa é a versão que eu tô usando agora 1.6.2 então que eu preciso fazer assim só copiar e colar essa pasta e renomear ela então eu vou colocar um nome que eu quiser aqui posso que se eu quiser posso colocar jogos grátis pro no caso jgp eu vou entrar dentro dessa pasta vai ter dois arquivos aqui dentro e você precisa renomear esses dois arquivos prata igual a pasta então vou renomear um vou renomear o outro e agora eles estão com o mesmo nome da pasta outra coisa que você precisa fazer é abrir esse arquivo aqui ó json que é json e você vai utilizar um programa que você tem para editar texto eu tenho um programa que chama notepad mais mais e aqui você vai também na primeira linha de código você vai ter que alterar o nome para 1.6.2j grátis pro também então vou salvar vou sair daqui e você vai abrir essa pasta ponto já que é uma pasta compreensada né que é um arquivo de java então eu tenho esse programa um em ra ponta arcaiva que é para poder utilizar pra é a minha deixa eu desligar um negócio que está modificando a iluminação do meu monitor então eu posso utilizar o novo pet plus ou desculpa eu posso utilizar o em ra que é o que eu uso aqui que é o que eu tenho mas também tem o set zip eu nem sei se eu tenho instalado no meu computador acho que não então você pode vir aqui e abrir então dentro dessa pasta ela também dá um pouco diferente das versões anteriores vai ter um arquivo que se chama meta ponto inf que você automaticamente agora se você quiser fazer qualquer modificação você tem que eliminar então vou deletar essa pasta e outra coisa que você tem que fazer encontrar enquanto você apaga é abrir a pasta que você fez o download buscar o mod louro que é esse aqui abrir selecionar tudo arrastar e soltar aqui dentro então tá me fazendo a pergunta basicamente vou falar que sim ok joguei aqui dentro então ele está instalado o primeiro que a gente ia fazer que é o modo louro agora eu vou abrir o minecraft você vê que agora está um pouco diferente só que aqui agora ao invés de estar versão 1.6.2 está a versão que eu acabei de criar que é 1.6.2 jgp que é jogos grátis pro então vou abrir aqui e quando você quando você for jogar é bom você abrir pra ver se está dando problema isso aqui eu fiz uma brincadeira com a vaquinha que ela estava numa plataforma eu deixei ela só numa plataforma aí então você vê que o jogo está abrindo sem nenhum problema né então a gente vai sair fora daqui vou fechar e vamos para o próximo o próximo vai ser o o reis minimap também está na versão 1.6.2 que é o que a gente vai precisar agora então você pode descer aqui ó então aqui vai estar o download vou deixar é o mesmo form tá vendo vou deixar o link na descrição você só precisa clicar aqui vai aparecer esse aqui esse aqui é a propaganda galera pra quem desenvolveu esse mod no caso como o meu computador bloqueia a propaganda vocês não estão vendo nada né eu não gosto da propaganda então eu tiro então ele vai ter essa opção de salvar você vai salvar também nessa na pasta que você quiser eu já fiz então não preciso salvar e agora o que você precisa fazer é voltar lá e abrir o próximo que foi esse aqui ó então você vai abrir esse arquivo vai abrir o arquivo do minecraft então eu vou abrir novamente né pra não ficar ninguém ficar confuso clicar com o botão direito aqui em cima do ponto jr sei que foi criado uma pasta mods porque você pode tanto nesse caso que você pode fazer duas coisas você pode tanto arrastar essa pasta zip aqui ó e jogar lá dentro então você pode jogar direto aqui na pasta mods ou você pode fazer de outra maneira então vamos testar dessa maneira aqui primeiro pra ver se vai dar certo que está na versão 1.6.2 espero que vocês estejam entendendo e se não por favor assistem o vídeo novamente porque é bem simples é bem assim é básico não tem muita dificuldade então o mapa já está funcionando se você olhar para o lado direito da tela porque eu instalei o mod loader primeiro então não teve nenhum problema não tive que descompreensar o arquivo e jogar dentro da outra pasta se você apertar M você tem algumas opções aqui no próprio mapinha se você apertar I no meu caso o I aparece esse mapa grandão o que é bom demais mas você pode apertar M e vir aqui e modificar I para qualquer coisa que você quiser eu troquei para aí pelo fato de que o outro modo que eu vou instalar agora ele vai dar problema que ele usa o x e esse aqui também usava o x então vamos sair vamos fechar e o próximo agora que a gente vai fazer deixa quieto aqui o próximo é esse aqui ó too many items no mesmo form também esse aqui vai te dar uma opção gigante de quantos programas de quantos itens você vai poder ter então nessa versão ele tem duas coisas você pode fazer com o forge que também é um programa que nem um mod loader que trabalha com os mods ou sem eu preferi sem então vai vai vir para esse site aqui que é o ad fly ele vai te dar algumas opções no caso ia ter propaganda aqui mas no meu está bloqueado depois que terminar você clica aqui ó ele vai pedir para você instalar a mesma coisa de antes só que nesse aqui se eu não me engano eu não vou poder fazer o que eu fiz com esse outro aqui eu vou tentar mas eu acho que não vai dar certo que é pegar o too many items direto e jogar aqui dentro da pasta mods eu acho que não vai funcionar mas a gente pode tentar né então vamos tentar aqui ver o que que vai dar vamos ver se ele vai funcionar dessa maneira ou eu vou ter que fazer da outra maneira então aqui para você saber se funcionou é só você abrir seu inventário tá vendo ó não funcionou que eu posso abrir aqui não tem nada então é só a gente sair e fazer da outra maneira então esse aqui é um dos modos que não funciona qual que é a outra maneira? a outra maneira é você abrir o arquivo original do minecraft foi esse aqui, original não né, porque eu fiz modificações dele coloquei ele aqui para a direita como eu falei, assiste isso aqui em tela cheia em alta definição para vocês entenderem tudo que eu estou fazendo aqui que aí fica bem mais fácil e aqui o que eu vou fazer é eu vou pegar aquele arquivo que eu acabei de fazer o download o arquivo estava aqui mas o arquivo não está mais será que eu deletei o arquivo? o que que aconteceu? ah tá, já sei o que eu fiz aquela hora ao invés de eu copiar e colar eu joguei o arquivo aqui então vamos voltar aqui para onde ele estava e agora eu vou abrir ele e vou colocar um do lado do outro aqui vou selecionar tudo que tem aqui né vou arrastar e vou soltar na pasta do minecraft que é a pasta java vou fechar todos os dois e agora sim eu vou abrir o programa novamente e vamos ver se vai dar certo ou não provavelmente vai dar certo porque essa é a maneira correta de fazer então quando você aperta o E ele mostra tudo esse aqui é muito bom cara até demora um pouco para você aprender porque tem tanta coisa então tipo assim, tem coisas do tipo você pode clicar aqui ó dá um tempinho e quando você vem aqui começa a chover então não é apenas de itens são de basicamente você controla todo o jogo você muda todos os modos do jogo você põe de dia, põe de noite põe do jeito que você quiser o jogo entendeu? tem a dificuldade tem os seus traços vitais e comida do lado de cá você tem os itens né são nove pastas de itens aqui você tem muita coisa na segunda você tem um favorito que são esses aqui na terceira você pode pegar essas ferramentas e encantar então você pode dar tipo várias qualidades para ela depois que ela já tem você clica em make então ela vem para cá da maneira que você quis e você pode trocar todas elas né depois disso você tem essa opção de poções que é a mesma coisa de antes você pode clicar aqui e trocar o tipo que você quer velocidade, vagareza e várias outras mais tem até tipo tem duas pastas tem duas páginas de coisa e depois tem mais coisa para você fazer aqui então você tem muita coisa esse aqui e depois que você fez muitas coisas você pode clicar aqui em salvar entendeu? que quando você fechar e abrir de novo vai estar salvo aqui então esse aqui é bom demais cara muita, muita, muita coisa mesmo então por último agora vamos fechar aqui e vamos abrir o último que é o X-Ray Mod que eu vou deixar esse link aqui esse aqui você pode achar em vários lugares mas na realidade esse aqui foi o link que eu achei que era mais fácil você vai apenas clicar aqui para fazer o download de novo ele vai para o AdFly que é um programa que o pessoal ganha com propaganda entendeu? por você estar utilizando esse sistema aqui e aí só você salvar como eu já salvei aqui como vocês estão vendo então deixa eu fechar aqui então esse aqui eu também não sei se funciona jogando dentro da pasta mods a gente pode fazer um teste entendeu? então vamos jogar lá vamos abrir minimizar essas outras telas aqui e vamos ver se vai funcionar então nesse outro mod que eu acabei de instalar se você apertar o X ele vai te mostrar todos os blocos importantes desse jogo não funcionou porque eu estou apertando e não está funcionando então a gente vai ter que fazer da outra maneira que é a maneira correta não sei se é bem correta mas é uma maneira de fazer a gente vai ter que clicar e abrir esse aqui do lado esquerdo clicar com o botão direito aqui e abrir esse aqui do lado direito selecionar isso aqui e jogar para dentro da pasta deixa ele copiar fecha todas as duas minimiza todo mundo e abre o programa vou abrir o Minecraft mais uma vez vou clicar play e agora possivelmente vai funcionar então aqui o que você vai fazer é o seguinte você pode apertar o X e é isso que ele vai te mostrar está vendo? ele te mostra lá nas profundezas aonde que estão os blocos importantes então você pode ver que tem muito carvão aqui em cima você vai andando um pouco e vai dando para você ver que tem muita coisa lá para baixo e se você quiser fazer uma experiência é só você começar porque como eu estou no modo calma aí que modo que eu estou aqui? ah tá como eu estou no modo criativo então eu posso você vê que tem um creeper ali você vai quebrando e vai descendo então é interessante que dá para você ver dungeons dá para você ver várias coisas deixa eu ver se eu consigo achar uma dungeon aqui acho que não está meio longe de onde eu estou aqui mas se você começar a quebrar você vai descendo e vai achando esmeraldas vai achando diamantes vai achando tipo todos os outros itens se você apertar X novamente o que acontece é que ele trava a tela para o que estava anteriormente que é a tela de blocos convencionais então tem muita gente que odeia esse mod aqui porque ele é uma maneira de você estar roubando é uma maneira de você estar tirando vantagem possivelmente pelo que eu li muitas pessoas que jogam no modo multiplayer não querem que você tenha acesso a isso aqui calma aí tenha acesso a isso aqui justamente por causa disso está vendo então os diamantes estão aqui eu volto para o modo normal e aí eu posso ver os diamantes como eu estou no modo criativo não faz a menor diferença se eu apertar se eu quiser voltar lá para cima é só eu de novo ir quebrando para cima ou então utilizar coordenadas para poder me teletransportar de um lado para o outro como eu já fiz até um vídeo se eu não me engano nesse canal aqui mostrando como fazer isso tipo mostrando como você utiliza as coordenadas para poder sair de um lado para o outro você também pode apertar L para ficar tipo a noite e você pode apertar R para você ver Redstone quando você tem várias por exemplo no seu jogo mas é assim galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu gostei para caramba eu deixei essa vaquinha aqui por último só para eu fazer um teste com ela quero saber se ela consegue cair dessa altura e não morrer é não morreu ela cair dessa altura e não morrer mas eu deixei nos comentários eu estou procurando alguém para ver se eu tipo faço mais parcerias e tal eu queria trazer alguns vídeos comentados aqui mas com outro youtuber tipo não importa que tamanho que ele é tem muita gente que me chama para fazer vídeo ou para fazer alguma parceria mas quando eu vou no canal da pessoa a pessoa tem tipo 3 vídeos ou tipo até mesmo mais 10 vídeos mas não tem uma frequência então por exemplo eu quero fazer mas com alguém que tem responsabilidade alguém que tem tipo assim que faz porque gosta não porque faz que está interessado em ganhar dinheiro ou que viu alguém tipo ganhar dinheiro e quer copiar entendeu assim eu quero fazer com alguém que tem tipo vontade de estar fazendo um vídeo legal e tipo é interessante e é vantagem você fazer vídeo com outras pessoas porque você pode tanto promover um canal um do outro entendeu é uma maneira de você ficar conhecido é uma maneira do outro ficar conhecido e também é uma maneira de você estar fazendo amizade com outras pessoas na internet como eu moro nos Estados Unidos possivelmente é difícil eu estar conhecendo alguém por aqui entendeu mas é o que acontece de você estar usando a internet para estar interagindo com outras pessoas e estar sempre aumentando seu círculo de amizades mas é isso aí galera vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado deixem nos comentários o que vocês acharam dessas instalações se vocês tiveram alguma dúvida mas basicamente se você teve dúvida apenas você assiste novamente que aí você vai possivelmente vai esclarecer tudo que você tem para saber porque eu fiz exatamente da maneira com a instalação nova sem nada de alterações e espero que eu tenha falado devagar e de uma maneira coerente que vocês possam que vocês possam entender a minha versão do Minecraft é original tem muita gente que me pede para poder ensinar como fazer o download do jogo pirata eu não vou ensinar para falar a verdade porque eu sei quanto tempo demora para fazer um jogo eu quero ter um jogo e eu estou quebrando a minha cabeça então eu não vou ensinar vocês a pegarem a versão pirata se você conseguir em outro lugar aí a coisa é de vocês mas eu não vou estar participando disso vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo se essa é a primeira vez que você vem aqui por favor se inscreva se você gostou dá um gostei um favorito e também deixe comentários que é muito importante para estar interagindo com vocês vou ficando por aqui valeu e até a próxima e até a próxima